Música Hoje um blog muito especial A gente está indo encontrar a Camila Cabral Que está aqui de uma pessoa Com certeza vocês devem conhecer E a gente está indo lá Meu amor está indo comigo Se acompanhar como sempre dando aquela força E eu vou mostrar para vocês Os bastidores do encontro Mas vocês vão conferir tudo No vídeo oficial no canal Beijo Vamos com a gente Chegando aqui, gente Olha quanta gente Meu Deus Há muita gente Há já blog 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 O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui dentro da loja Está louco Eu estou aqui dentro da loja 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 E agora que a gente chegando em casa agora Pois é, chegando em casa nesse momento Gente, foi muito legal Muito legal Tinha muita gente, assim Infelizmente não deu pra rolar aquele encontrinho De espera, de conversar, de bater papo Os sorteios que eles prepararam Acabou que não deu certo Porque era muita gente, era muito estubulado Vai rolar pelo blog depois Vai rolar pelo blog depois, eles prometeram Mas assim, tinha mais de 300 pessoas Foram mais de 300 fichas E acabou o ficha, tinha gente sem ficha, acendo a luz Aí, chegamos em casa E foi muito bacana Muito legal, eu gostei muito da oportunidade De poder conhecer ela A Camila é uma fofa, maravilhosa Muito gentil O Rodrigo também, tava uma boa galera lá O Vitor Não sei o que ele é dela Mas assim, ele tava aqui dando esse apoio E todo mundo que tava lá fazendo o apoio O pessoal da loja, da Santa Lula Também gostaria de agradecer o carinho E a atenção de todo mundo Foi muito bacana Parabéns a todos que participaram E que se envolveram nesse evento É verdade E as meninas que eu encontrei por lá Gente, tinha gente que chegava pra mim e falava assim Ai, eu vejo o seu blog Eu falei, é mentira Imagina Não tem cor Obrigada a vocês que acompanham Enfim, que vieram me falar comigo E etc As meninas, as blogueiras que estavam lá Fabiola Um beijo Adorei te conhecer Você é maluca Amei, amei, amei Espero que você goste do presente E é isso, gente Tô encerrando o vlog por aqui E até a próxima Tchau Tchau